Recuperar e manter placas e faixas de trânsito em rodovias brasileiras. É o programa BR Legal que já está em operação e começa a mostrar resultados ao motorista já a partir deste ano. Em 55 mil quilômetros de estradas brasileiras, placas e faixas novas vão substituir a sinalização antiga que está em mau estado. O trabalho vai começar pelos trechos de rodovias perto de Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro. Cidades que vão receber jogos da Copa das Confederações. A licitação para escolher a empresa que vai revitalizar a sinalização deste primeiro grupo de rodovias foi em dezembro. Até o mês que vem, outros dois lotes vão ser licitados. Quem ganhar as concorrências vai ter um ano para implantar a nova sinalização e fica responsável pela manutenção nos próximos quatro anos. Vão ser três tipos de sinalização. A de rotina inclui, por exemplo, as informações sobre limite de velocidade e proibição de ultrapassagens. A ostensiva alerta o motorista sobre os perigos do trecho. E a turística informa a distância até os próximos destinos, os pontos turísticos e os postos de abastecimento. De acordo com o DENIT, as empresas contratadas devem manter os sistemas de sinalização e segurança em níveis de excelência. E o motorista começa a perceber as mudanças ainda este ano. A partir do segundo semestre, a gente já vai começar a ver essa mudança da sinalização nas nossas rodovias. O projeto básico prevê um investimento de 4 bilhões de reais para a sinalização e segurança viária. É óbvio que ao longo da licitação vão ter descontos. A gente tem trabalhado no DENIT com descontos da ordem de 20%. Então, a gente imagina um investimento de 3,5 bilhões de reais. A gente tem trabalhado no DENIT com descontos da ordem de 20%. A gente tem trabalhado no DENIT com descontos da ordem de 20%. A gente tem trabalhado no DENIT com descontos da ordem de 20%. A gente tem trabalhado no DENIT com descontos da ordem de 20%. A gente tem trabalhado no DENIT com descontos da ordem de 20%.